Eu não vou embora, eu não vou embora É que o povo se estressa porque a gente se juntou Apenas se juntou, né bebê? Mas me perdoa meu amor porque isso apenas começou Isso é ruim Bebom Viu? E no meio de tanta gente eu encontrei você Entre tanta gente chata sem nenhuma graça Se eu pudesse escolher Entre o bem e o mal Serão você Se querer é bom Yeah, you go up And I go down The beat goes right No space and sun Yeah, you go up É, agora chegou a hora de descansar a beleza pra amanhã Pois o sol não vai brilhar sozinho amanhã não, viu? Vou fazer paz Bom dia, gente Bom dia, boa tarde Bom E seja tudo bom pra você, pra sua vida Gente, deixa eu falar aqui uma coisa pra vocês Vem aqui pra academia Tô focada, tem um monte de coisa pra resolver Mas eu não posso deixar Mas eu não posso deixar a academia, o meu treino pra depois Pra mim, hoje, o meu treino Academia, exercício físico Está na minha lista de primeiro lugar, gente Ah, eu tenho um monte de coisa pra resolver Tenho coisa Já são o quê? Uma hora da tarde Tenho compromisso de duas e meia Mas eu não deixo, gente, de treinar Porque o exercício físico Ele não faz bem só pro corpo físico Ele faz bem pra nossa mente Então, ele está em primeiro lugar na minha vida E vocês não sabem, gente O que aconteceu Vocês querem saber Quando eu estava vindo Eu acordei ouvindo o louvor Voltei a me conectar com Deus Estava Estava sem orar Gente, é sério Eu estava Porque eu gosto de descer de escada Subir de escada Porque eu acho que Todo veículo que faz você Não se movimentar Não movimentar o seu corpo físico Você fica cansado Você fica com o pulmão cansado Eu vejo amigos meus Assim, tipo, com 20 anos, gente De idade Anda daqui pra ali E fica morrendo, cansado Então, assim Eu gosto de subir de escada Eu gosto de descer de escada Então, eu estava descendo Os 12 Eu subo e desço dos 12 andares, tá? Eu moro no 12º Então, o que aconteceu? Eu não estava vendo Eu não vi o degrau de baixo E eu passei direto Então Mas sabe quando você Eu machuquei o meu pé Mas sabe quando você Sente amortecer a sua queda? Pois é E eu estava ouvindo o quê? Louvor Eu tinha colocado no meu celular Louvor Pra ouvir Olha como Deus é perfeito Obrigado